Fala galera, tudo bom? Vamos começar mais uma live e no tema de hoje a gente vai falar especificamente sobre se vale a pena ter uma agência de influências ou de influenciadores. Tanto por parte do influenciador, quanto por parte da agência, quanto da parte da pessoa que está contratando a agência de influência. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje na live de hoje. Primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa para vocês. A forma como se trabalhava influência no passado, lá em 2015, não é a mesma forma como que trabalha com influência hoje. Primeiro lugar, que não vale tanto a pena para os pequenos influenciadores ou para as pessoas que têm uma marca menor trabalhar com influenciadores. Normalmente a gente está falando de grandes volumes de pessoas, trabalhando com um volume de massa de pessoas. Então aí sim, tem aquelas pessoas de 1 milhão de seguidores, 200 mil, 50 mil, até 50 mil, chega a se trabalhar com uma massa de grupo de pessoas numa agência de influência. Então tem lá uma pessoa de 50, uma pessoa de 20, uma pessoa de 70 e tal, tal, tal. A gente está falando aí que existe esse mercado, só que também existe um mercado ainda menor. Existe um mercado menor, mais lucrativo para todas as partes e muito mais segmentado. Hoje em dia a internet está muito segmentada. Uma pessoa que está pesquisando um assunto muito específico, a influência para poder gerar um maior faturamento, maior convencimento, maior adesão a um produto ou uma ideia, está muito mais nos pequenos segmentos. E aí você consegue ter um alcance muito mais poderoso, mais específico, até mais cirúrgico, por assim dizer. E aí a possibilidade do influencer ganhar um pouco mais, a possibilidade da agência ganhar um pouco mais e a oportunidade também do cliente fazer mais vendas e também fazer mais resultados, no curto, médio e longo prazo. Então fica nesse vídeo porque a gente vai falar tintim por tintim sobre isso. Mas primeiro eu vou pedir uma coisa para vocês. Dá o teu like aqui, comenta aqui durante o nosso papo, que a gente vai responder as tuas perguntas não somente aqui nos comentários, mas a gente vai fazer mais vídeos dependendo da quantidade de perguntas que vocês fazem para vocês. Desculpa o barulho, é que a gente está agora ao vivo nessa transmissão e a gente em breve vai fazer um vídeo mais completo para poder trazer mais informações para você. Então vamos lá. Hoje existe a possibilidade de você falar com pequenos nichos. Isso faz com que gere muito mais resultado para pequenos produtores. Como por exemplo, existe um influencer que trabalha no teu bairro? Existe um influencer que trabalha na tua região, na tua cidade, onde vende um produto onde você possa entregar? Então se é muito específico, se é muito nichado sobre isso, é uma maior possibilidade de você conseguir pagar, mesmo você sendo uma empresa de menos de 2 milhões por ano de faturamento, e você consegue crescer a tua empresa simplesmente com o fato de você não intermediar com o veículo. Você fala direto com o influencer. Só que a maioria dos influencers tem um problema, que é não estão tão bem estruturados para poder gerar uma conexão nesse sentido. Aí entram as agências de influência, onde elas segmentam, ajudam a segmentar, ajudam a achar o cliente ideal, ajudam a distribuir melhor o conteúdo para as pessoas que são em determinado nicho. Isso faz com que gere mais resultados em menor tempo, não só para o próprio influenciador, mas também para a agência e também para a pessoa que está contratando. Isso faz com que gere muito mais resultado no curto prazo. Se você quer saber mais sobre isso, eu vou colocar um link aqui na descrição, o primeiro link na descrição, onde você pode saber mais sobre isso. Você inclusive pode saber, se você quiser também, sobre como fazer marketing de lançamento focado em empresas, investidor de serviços ou que vende produto físico. Está aqui na descrição também. Então, qual é o grande segredo da atualidade? É você saber como segmenta e saber como atrair isso. Ainda mais se for no orgânico, muito melhor. Já que você está pagando um influencer, ele já é o veículo, então ele intermedia, ele fala diretamente com aquele público. Se você, por exemplo, tem uma visão técnica de alguma coisa, se você consegue resolver algum problema específico de algum serviço ou produto, se você entende bem de alguma área, você pode se tornar um influencer nessas pequenas áreas que você pode ganhar muito mais, por exemplo, do que um médico, muito mais do que alguém com MBA, por exemplo. Porque você tem uma área muito específica e você pode gerar uma grande influência. Só que para isso é óbvio, você tem que ter uma boa versatilidade na conversa e na explicação daquilo que você está fazendo. E aí sim você consegue alcançar um grande público. E aí a gente vai ajudar você. Por exemplo, se você for escolher a BenLive para poder te ajudar nisso, a te ajudar em data driving, como é que você vai construir o conteúdo especificamente focado em atrair as pessoas. Não só o conteúdo que você está afim, mas também o conteúdo certo, que vai atrair as pessoas certas e que vai vender para o público correto. E assim você consegue ficar, inclusive, famoso na tua pequena área. Seja na tua cidade, no teu estado, no teu bairro. E assim você consegue viver daquilo ali de forma muito mais rápida. E assim você quer gerar uma escala. Bairro, cidade, estado, país e muito mais. Eu vejo você na próxima. Um abraço, tchau. Não se esquece, comenta aqui embaixo, compartilha, coloca no grupo do WhatsApp e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Um abraço, tchau. Tchau.